Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio aí de... Blood of Bahamut, ou Sangue de Bahamut Então no último episódio passamos aí pelo capítulo 2 aí Enfrentamos o Fenrir, o Lobo de Prata E o Diago conseguiu a vingança pela mulher morta dele Pelo terrível Behemoth Agora vamos seguir para o próximo capítulo Capítulo 3, o Funeral de Fogo, ou o Fogo do Funeral Eu hein, aquele relógio ali tá meio louco Ele tá dizendo que eu tenho 68 horas, pô Se fosse 68 minutos eu até entenderia A gente mal começou o jogo Eu não joguei tanto assim não, pô Mas é isso aí, vamos partir para o capítulo 3 agora então O Bemol é tiro de fogo Ifrit, lutando seu caminho de vida para aqueles que vivem sob suas costas em chamas Eles lutaram com Ifrit e extinguiram suas chamas As cinzas foram encostadas com o líder do clã Capítulo 3, o Fogo do Funeral, o Inferno da Raiva Ifrit Aquele outro filho falou um tanto de sacrifício, eu acho que é porque ele fugiu Nós não poderíamos salvar aqueles nos níveis mais abaixo em tempo Receio que todos eles morreram Entendo, muito bem, dispensado Geralcamo, os sobreviventes não evocarão Por que não? A orgulhoso povo de Fried nunca fugiria na face do perigo Prefere ser idiotas mortos do que covardes vivos Eles estão determinados a encarar a bem-morte até o fim Ah, tolos, todos eles O que eles pensam que nosso exército é? Os civis dividem nosso sangue também Sua decisão é admirável Se esse é o caso, então escutem seus fracotes Nós não daremos as voltas Não daremos as costas Mesmo significar a morte Todas as tropas Peguem os civis e levem Liderem o ataque contra o Inferno Já deu pra ver que não deu os resultados Se a gente tá vindo pra cá agora Escutem, a vitória será nossa Mesmo se você é o último em pé Nunca desista Ferrou, Inferno Traga um fogo do Inferno Real Fire é o clássico ataque deles Deixa eu ver se eu posso fazer algum equipamento novo É, eu não tenho nada pra fazer a próxima Onde é que eu consigo o negócio? Ah, não tenho dinheiro Será que eu posso fazer? Se eu tiver dinheiro Precisa de esse... Ah, que bosta É que não é um jeito que a gente pode Eu teria que revisitar As fases anteriores Pra conseguir Missões anteriores Pra conseguir essas coisas O olho de gigante Eu não tenho nenhum Uma espada de bronze Ah, não tenho espada de bronze Ah, eu precisei da espada de bronze Pra fazer a espada do mercenário Então eu teria que fazer outra espada de bronze Pra poder fazer Mas eu não tenho nem dinheiro Ah, então eu vou só iniciar a missão A primeira missão aí que O desejo de chamas Então aqui ó Eu posso refazer E refazendo Eu posso pegar As coisas que eu preciso Mas vamos de quebra Iniciar aí Depois eu faço aí Acho que eu não vou fazer todas não Elas são em torno de quatro missões Pra poder enfrentar o chefão Acho que eu vou fazer umas duas missões E depois eu vou começar a ir atrás de item Pra fazer armas Se não é o general lavado Você é o general if Come on green Não é Eu poderia contar Do momento que eu te vi Sim, e se for Ah, nada Ifrit é meu A maioria deles Tá querendo a vingança Contra um desses bichos grandes Vai por eles Que são culpados De partir pra cima Dos criaturas Fique fora do meu caminho Então, esse aí Ah, que inferno Eu posso sentir o calor Dessa distância Tá ficando muito quente Se eu não puder Esfilar um pouco Minha cabeça Queimará em chamas Vamos rápido Atrás dele Poderíamos estar O infinito melhor Se pudermos alcançar Aquele ponto Realmente Ah, segui até o portal A essência do fogo Eu precisaria A essência do gelo A essência do fogo A essência do fogo Ébast A essência do fogo Até a resta A essência do fogo Ecação A essência do fogo Não horas Passar Também A essência do fogo Não Não A CIDADE NO BRASIL 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 Aumentando de nível A CIDADE NO BRASIL 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 Sobrevivo ao ataque do Ifrid por 5 minutos... Beleza, só sobrevivei... Ei, o que foi? Eu penso como se sente ser um único sobrevivente... É, deve ser muito solitário ser o único que retornou para o seu lar... É, seria melhor você morrer junto com todo mundo mais... Por que você diria uma coisa assim? Estou apenas sendo realista, o que uma pessoa pode cumprir sozinha? Ei, o que vocês estão fazendo? Ele está aqui! Não podemos retalhar daqui... Por agora, apenas escapem dos seus ataques até eles se aproximarem... Não precisa de pele da espera de novo, não é? Eu só vi-o que a gente tem sido parede que eles têm um armado de barreira e mistério... Se deve ter feito uma combate e mistério... Não precisa de tudo, mas não vai ser os ataques que você possa fazer. Não tem que ter as minhas contínuas, como você não pode ter de novo... Não tem que ter de novo, mas você pode ter a minhas contínuas... Não tem que ter de novo, então... Si você pode ter que ter de novo, você pode ter que ter todo o teu companheiro, Acabase de de novo, vamos ao seu modelo! Tchau, tchau. 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 É pior que não tem como eu sair daqui. Ah, resolveu trazer seus lacaios? Tchau. 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 E aqui eu vou refazer as missões. Tchau. 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 Acho que eu levei uns 10 minutos para enfrentar o Lobo de Prata E você só tem 15 minutos para poder enfrentá-los Então no próximo episódio a gente vai ter que quebrar a armadura dele Eu provavelmente já devolvi com a armadura de gelo Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui!